Muito bom dia, Nação Rubro-Nega, canal Flachique, chegando na área, chegando aí com informações do Mendão pra você, trazendo notícias e vamos falar um pouco daquele jogo de ontem, rapaz, Flamengo e Atlético-Faranaense. Uma virada incrível, rapaz, com dois gols aí, né, um de PL e o outro de BH, dando a vitória para o Mendão, num maraca lotado, lotado, é, isso aqui é a Flamengo, rapaziada, a Flamengo ontem mostrou que tem condições também de ganhar lá na Arena da Baixada, né, o Flamengo não sentiu, né, o peso do gol, voltou mais focado no segundo tempo e conseguiu fazer uma virada, né, e o choro é lindo, né, o Fernandinho volta a chorar, ô bicho chorão, esse time do Atlético-Faranaense. Bem, a estratégia deles não deu certo, botaram 11 no campo defensivo após marcar o gol aos 6 minutos, mas nós temos Pedro e Arrascaeta e temos também o nosso querido Bruno Henrique que vem voltando, meu amigo, na velocidade 9, 9, hein, então vamos lá, com o gol de preto e Bruno Henrique, né, o Flamengo vira para cima do Atlético-Faranaense, lembrando que sábado tem Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque, temos que ir para cima deles, né, dá uma sapecada neles também lá, porque o Allianz é nosso, então nós vamos ganhar também deles lá e vamos ficar cada vez mais perto aí, se tudo der certo, da vice-liderança do campeonato, porque eu estou achando que o Grêmio não vai ganhar o próximo jogo, beleza? Bem, mudança de postura do River Plate, rapaz, sobre a possível negociação com o Flamengo, anima a torcida e Sampaoli liga para Claudinho, meu amigo, é, e dá aquela forçada de barra para Claudinho, dá uma pressionada lá, né, no pessoal lá do Zenit para a sua liberação. Bem, o portal Transfer Market fala que o valor de compra de Claudinho, né, custa 20 milhões de euros, eu acho que chegando até 20 milhões, o Flamengo para, hein, Rano, 20 para, beleza? Então vamos lá, vamos para as informações, eu vou estar lendo algumas matérias aqui rapidinho para vocês, né, de fato do que está acontecendo com o Megão queridão, beleza? Então, assim, o Flamengo, né, vamos falar aí da mudança de postura logo do River Plate, né, que é uma matéria que está aqui no Gavia News, meu camarada, né, e é o seguinte, todo mundo sabe do interesse do Flamengo pelo Nicolas de la Cruz, as negociações dê uma certa embromada aí, o River ficou na tela e tal, dificultou a negociação e deixou os torcedores do Mengão sem esperança de contratação de Nicolas de la Cruz já nessa janela de transferência. Porém, nesta quarta-feira, a nação já pode ter recebido boa notícia em relação a este assunto, rapaziada. Isso porque, de acordo com o jornalista Julio Miguel Neto, que revelou que o clube argentino repensou e pode ceder o meia ao Flamengo, né, o agente do Nicolas de la Cruz, inclusive, teve conversa com a diretoria do Flamengo e já retornou, retornou as negociações com o River Plate. Então, isso sim, é uma boa notícia aí pro Megão queridão, né, vamos ver aí se o Flamengo consegue trazer Nicolas de la Cruz também, beleza? Outra coisa muito boa foi a situação do Claudinho, né, vamos lá. De acordo com informações do jornalista Marcelo Raizan, do portal UOL, né, São Paulo vem conversando de forma constante com o Claudinho, né, e já vê como encaminhado a sua chegada à equipe. Após contato com o jogador, o comandante argentino está muito otimista com o acerto entre as equipes. Então, assim, cara, eu acho muito difícil o Flamengo não trazer Claudinho. Impossível não é. O Flamengo montou uma operação para trazer Claudinho, isso é fato. O Flamengo deixa cada vez mais longe a situação de Wemel para priorizar a situação de Claudinho e Nicolas de la Cruz tornou-se também uma contratação mais fácil agora, já que o River deseja mesmo ceder o jogador e as coisas estão encaminhando. Então, assim, o Flamengo, de repente, pode ter dois meias. Não tinha um, como muitos dizem, substituto, que eu não acho que tem que ser substituto, eu acho que tem que ser jogador que veio brigar pela titularidade. Agora, terá dois. Então, o Flamengo começa a rejuvenescer o seu elenco e tornar-se a equipe cada vez mais forte. Trazendo os dois, não vai me espantar nada que no próximo ano o Flamengo disfarça de alguns outros jogadores que estão há muito tempo aí no Flamengo. Beleza? Vamos lá, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar também aí do choro de Fernandinho, que é um brincalhão, né? Fernandinho é um brincalhão, só pode. O jogador, rapaz, que só bate. Como bate esse rapaz? Eu vou te falar, todo jogo dele não é mole não, né? Bem, de virada, o Flamengo bateu o Atlético-Anaest por 2x1 e largou em vantagem na briga por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Ontem, com o Maracanã lotado, após a vitória no Maracanã, os torcedores do mais querido fizeram a festa nas redes sociais, brincando com a retranca do time paranaense. Além do choro de Fernandinho e a recente freguesia do clube de Curitiba, contra o Megão. Cara, o Fernandinho falou que foi um pênalti duvidoso. Duvidoso. Ô, Fernandinho, deixa eu ver. Deixa eu ver. Você tá de sacanagem, meu amigo. Pênalti duvidoso. Porra, tá de sacanagem, né? Duvidoso, duvidoso, foi o lance do gol de vocês. Muito duvidoso, que pra mim foi falta, tá? No pulgar. Só não dá aquela falta quem está mal intencionado. Aquilo ali foi falta sim, tá bom? Que se fosse o Flamengo, o árbitro não daria. Ou melhor, o árbitro daria falta. Mas como foi pra vocês, aquele muquirana daquele árbitro, que eu vou te falar também. Não é mole não. O Flamengo não joga contra um adversário só. Além do adversário em campo, o clube em campo, joga contra o árbitragem. Não é mole não. Desde o primeiro e o segundo, a partida, o Atlético-Amerense apostou na estratégia de fazer retranca, meu camarada. Mostrando que estava satisfeito com o empate. Eles acharam que levando o empate pro Paraná, que seria fácil ganhar do Flamengo. Mas que será fácil. Bem, tudo bem que o Atlético-Amerense na Arena Baixada, realmente, com a pressão da torcida, é um time muito forte. Mas, sinceramente, nós temos condições de ganhar lá também. Depende da estratégia que o nosso querido Sampaoli vai fazer, vai levar pra lá. Eu acho que nós sim, nós sim, vamos ganhar também e despachar mais uma vez o patético Paranáense. Bem, quem também rendeu boas risadas nos torcedores do Megão foi o experiente Fernandinho, que chorou aí em entrevista após o jogo. O volante reclamou do pênalti marcado ao Flamengo. No lance, a Rasca recebeu um chute na canela dado por Madson. Na comércia, Pedro conseguiu a lançar as redes. Aí o Fernandinho chora, meu camarada, chora. Vai chorar na cama, que é lugar quente, beleza? Então vamos lá. Já falamos aí da mudança de postura do River Plate. Já falamos que o Sampaoli ligou para o Claudinho, conversou com o Claudinho aí e está tudo muito encaminhado para fechar esse acordo aí. O Claudinho vir para o Flamengo e ficar aqui até 2027, beleza? Então, meu amigo, vou falar pra vocês o seguinte. Sábado tem Flamengo e Palmeiras no Allianz. E esse jogo é um jogo muito importante para o Flamengo. O Flamengo precisa dessa vitória para encostar cada vez mais aí na liderança, torcer para que o Grêmio perca também a sua partida e a gente possa subir de vez a segunda colocação no Brasileiro em busca da liderança, que ali sim é o nosso lugar. Muda-se agora a postura. A postura de um time que disputa Libertadores é uma, Copa do Brasil é outra e o Brasileirão é outro. Cada jogo tem uma postura e tem uma motivação a mais. Espero que o Sampaoli consiga colocar esse equipe nos cascos, meu irmão, que ainda falta um pouquinho, mas se Deus quiser, quem sabe, eu acredito na Clipse Coroa Rubro Niva. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. E você, você acredita que o Flamengo possa ser campeão das três? Comente aí embaixo, vou deixar essa pergunta nos comentários fixado e você comenta aí qual em que você acredita. Você acredita? Sim ou não? Tamo junto, saudações Brasileira, isso aqui é o Flamengo. E depois dá uma olhadinha, o manto do canal está lindo, se você quiser uma camisa do Flamengo, né, do canal, né, Flasheik, que está bonita pra caramba, sinceramente, o rapaz arrebentou no design. É só falar comigo, deixa uma mensagem aqui que eu terei imenso prazer em respondê-la, beleza? Tamo junto, saudações Brasileira, um abraço, fiquem todos com Deus. E eu fui. Valeu, nação.